Um dia que começou com calor aqui em Porto Alegre, agora chove, ou já parou de chover, e de moto baixinho, ou de carro. A moto tá parada ali na Rua Zero Hora da IBS. Tá estacionada lá essa semana. Chegou toda a chuva, o capacete molhou. Tem sido para o estúdio, então, trabalhar. Terminou a barbada. Ah, anos já. Faz meses. Sabe que uma vez eu participei de um bate-papo que tinha... Bate-bago. Tipo uma espécie de podcast, eu acho, uma gravação, não lembro. Não, era um evento, assim, online, que tava aquela grande jornalista apresentadora do Jornal da Globo. Rodrigo Paulista. Vitifidi. Lila Vitifidi. Não, 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 agora, amanhecente, meu Deus. Vitifidi. Que fez aquele puta podcast bom pra caralho. Ah! Ah! Miriam Leitão. Não, não. Ah! Não. Tá, foda-se. Ela é boa pra caralho. Edina Ansi. Ela fez agora um... Entrou de tênis. E aí virou um evento, assim. Gente boa pra caralho. Gente boa mesmo, cabelinho curtinho, assim. Enfim. E aí foi discutido, né, o que que aconteceria depois da pandemia. Porque a gente tava no meio da pandemia, né? E eu falei que em alguns anos, tudo voltaria a ser como era antes. Claro, com algumas coisas adaptadas, enfim, a gente vai aprender algumas coisas. Mas, assim, o circuito de trabalho, porque o ser humano precisa estar perto das pessoas ao vivo. Tá perto, claro. E que, pra uma mudança, mudar completamente o ambiente de trabalho pra sempre, assim, teria que ser uma mudança de muitos anos. Porque a gente trabalha já há cerca de 10 mil anos, por aí, né? E as pessoas não aceitaram a minha argumentação. E naquele momento era muito frágil defender isso aí, né? E o tempo tá passando e quem é que tá com a razão? É porque a vida, ela é uma maratona. A putinha de vocês. A putinha. A putinha de vocês. Todo mundo... Não, é óbvio que tem empresas e empresas. Mas a grande maioria, a imensa maioria, tá voltando. Com outro clima, podendo trabalhar três dias lá e dois... Outro clime. Outro jeito. Sim, foi o que eu falei. Não, vai ter adaptações. Agora, a galera vai voltar. É que a cagada remunerada... Aquela cagada que tu dá... Sabe por que a galera voltou? Por quê? De uma outra instituição, essa ainda mais antiga. Casamento. É insuportável estar em casa o tempo todo. Então, os caras estavam pedindo pro chefe pra voltar. Veio forte, veio forte essa... É que se tu for pegar, a dinâmica de estar no trabalho, ela é importante. É mais do que estar em casa, né? O meu pai, por exemplo, que é um véio, ele... Ele não entra na categoria véio ainda. Véio a gente definiu o que é. O tim não entra. Acabou de falar que um cara de 35 anos é um tiozão. É um tiozão. É que tiozão é a menos que véio, né? Então, teu pai é um idoso caquete. Não, o pai tá com... O tim não entra. O pai tem menos de 60, mais de 65. Mas tu olha pro teu pai numa fruteira, se tu não fala assim, ó... Não, ele não é daquele véio. Não fala. Pode ser, beleza. Não fala. Um fuderinozinho. Não fala. Um senhor. O meu pai, ele foi pro home office, quando começou a história. E o meu pai é um cara que ele trabalhou a vida inteira em empresa, chegou, bateu o cartão, sentou na mesa dele, pegou o café, tem os dois minutos pra buscar uma água, tem a cagadinha remunerada, dá no trampo. E com o negócio do home office, o meu pai, ele teve que logar no coisa pras pessoas saberem que ele tava trabalhando, né? Tu tem que logar num troço. Tu trabalha muito mais no home office do que em casa, do que indo pra faculdade. Reunião toda hora. Reunião toda hora. É que não dá pra usar o teu pai como um exemplo de o que vai acontecer na humanidade. Mas ele é uma força de trabalho de escritório, é isso que eu quero dizer. Não, eu sei. É que mesmo assim não serve como uma estatística. Mas o que eu tô ouvindo e o que todas as pesquisas estão comprovando agora é que é o seguinte, num primeiro momento rendeu e num segundo momento começou um revertério. As pessoas começaram a cansar da casa delas. Cansar de não ver as pessoas, né? Não, pessoas de comercial. Vocês sabem essas coisas assim, sabe? Aquela chegadinha da água tomando uma aguinha. Tomando uma aguinha. Entendeu? Tipo assim, porque é pra... Eu vou dar uma dica pra observação do mundo. Viu o que nós estamos fazendo há milhares de anos? O que nós estamos fazendo há milhares de anos é o que vai geralmente dar certo. Sabe por quê? Porque tá sendo testado há milhares de anos. É a dica de vida e de vida. Mas aí às vezes chega uma nova coisa, uma nova tecnologia que muda isso. Sempre pode chegar uma nova tecnologia. Sempre. Mas chegou agora uma nova tecnologia, que não era uma nova, mas enfim, nós conhecemos, chamado Zoom. Aí tu pensou, agora fodeu. Nós vamos viver de Zoom. Não. Já estamos cansando do Zoom. Cansou do Zoom. O Zoom é uma ferramenta que tu vai usar. Tipo assim, não, vai pra São Paulo. Não, só pra aqui. Nós matamos aqui com o Zoom. E é isso aí. Não precisa pra São Paulo. Mas não tem que ser todo dia também. Agora não quer dizer que tu vai usar pra sempre o Zoom. Tem coisa que tem que ser tete a tete. Modelo híbrido. Tô com nervo aí. Não, eu acho que o certo é o chat só assim, meu... Barreto. Barreto tá liberado. Tá todo mundo com liberdade aí, entendeu? Tem gente que vai estar mais em casa, mas eu quero vocês algum dia, dois, três dias aqui. Eu quero estar junto com a galera. Falando bobagem, entendeu? Até pra poder ter essa dinâmica, né? A gente... O Potter falou aqui, com a primeira frase que ele disse quando ele chegou aqui no Zoom, ele falou que coisa boa a gente se vê. Pouco. 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 É que muda tudo, né? Uma palavra muda todo o sentido. Enfim. Mas estamos cagando tese. Estamos cagando tese. A gente se vê aqui duas vezes por semana. Então você que tem a esperança que o Caxa Preto vai aumentar a quantidade de programas por semana, isso não vai acontecer. É difícil. E a tendência é diminuir. A tendência é que seja meio programa por semana. É ser um por mês. Um por mês daqui a pouco. Meia horinha na segunda. Renata Lopretti. Obrigado, Lucas Cabral. Renata Lopretti. Renata Lopretti. Meu vizinho de Lucas Cabral. E ela... Desencontrei ele no Boulevard da Duque. E ela se... Duque Galo. E ela me argumenta contra uma educação impressionante. Sério mesmo. Ela parece um passarinho, né? É uma aula, assim. O jeito que ela fala assim. Mas o Potter, eu discordo. É muito boa. Parece um passarinho. Trocou pra Globo Dino no Jornal da Voz. Ela parece um passarinhozinho. Quer ver? Passarinhozinho. É só porque ela tem o cabelo curto. Ou passarinhão. Não, não. Ela tem a feição do Pires, né? Que é o sobrenome de quem é descendente. Um hábito. Estou fazendo, amor. Aqui, ó. Vê se ela não é um passarinho. Ela é meio passarinho. Total. Total. E se botar o cabelo branco nela com o mesmo óculos, fica igual o Farid. Só botar uma barba grisalha. Vai ser mesmo. Fica igual o Farid. O Farid que é árabe, sabia? Sabia. Farid. Ele falou assim. Eu sou árabe. Eu falei. É mesmo, Farid. Qual é o teu sobrenome dele? Sobrenome não. Meu nome. Farid. Em breve, Farid no caixa preto. E aí, opa. Faridão. Vamos instalar o quarto microfone aqui, ó. Farid fica sentado no puleirinho assim. Esqueci demais. Tá lá em casa. Tá, já comprasse? Já chegou a hora já. Já comprasse? Já pagaram já. É mesmo? Já até foi pago.